Música Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, tamo de volta Cartola FC, terminada a 15ª rodada galera Mitamos finalmente! Música Bom galera, é o seguinte Tivemos uma ótima pontuação Só que como sempre O time do canal ficou um pouquinho pra trás Eu não sei o que acontece Na verdade até sei, foi a questão das cartoletas Porque a gente Infelizmente não tinha cartoleta suficiente no time Tivemos que colocar o Bremer da Atlante Mineira Onde foi uma péssima escolha Ele negativou E o Copete também que foi uma péssima escolha Nos outros times a gente conseguiu mesclar E acabou que a gente passou de 100 pontos Eu vou deixar pra vocês aí a pontuação Dos quatro times que nós temos Três passaram de 100 pontos Um chegou a 115, o outro 110, o outro 107 E só o Chicão Elite que é o time do canal fez 87 E 92 Bom, não é uma pontuação ruim Visto que a média dos cartoleiros foi de 59 essa rodada Mas é obviamente que a gente gostaria de ter gritado com o time do canal Mas as dicas continuam Eu acredito que a gente tenha ajudado bastante gente Principalmente com a live O pessoal que não tá sabendo aí A gente tá fazendo uma live aí Então eu sempre Antes do mercado fechar E a gente fez na quarta-feira A live ficou muito bacana O pessoal deu muita moral realmente E aconteceu que muita gente foi bem Não só por causa da live Mas que a gente troca uma ideia Na live a gente fala O jogador que pode ir bem O que pode ir mal A gente troca informações Eu acredito que isso ajudou muita gente também Então assim Já vou deixar o aviso pra vocês aí Que amanhã, sábado A partir de 11 horas Vai ter a live de novo Então o pessoal que puder entrar na live aí Dá essa moral aí Tamo junto, beleza? Então galera Eu acredito assim Que no geral nós mitamos Obviamente que o time do canal não mitou Pra mim mitagem é acima de 100 pontos Mas, né Com 4 times A gente conseguiu passar de 100 pontos Com 3 Então eu acredito que a gente mitou Então eu acho que não é Não é falso esse título do vídeo De mitamos Obviamente que é pra chamar a atenção da galera E tal Mas eu acredito que As dicas estão dando efeito É aquela coisa Eu monto o meu time Mas eu falo também Os outros jogadores que poderiam ir bem No caso do Chicão Elite Realmente faltou cartoleta A gente preferiu Trocar algumas peças E foram essas peças Que fizeram a diferença Agora pra essa rodada Eu vou vir com as dicas bacanas Entendeu? E a gente tem certeza Que todos os times vão mitar De todo mundo Ok? Então vamos lá galera Vamos dividir a tela E mostrar aí Chicão Elite Time do canal Fez 87.92 Na média Os cartoleiros fizeram 59 pontos A gente sabe Que quem fez menos de 100 pontos Nessa rodada Foi mal Entre aspas Porque muita gente Passou de 100 pontos Mas como eu disse As dicas estão ajudando Muita gente 3 dos nossos 4 times Passaram de 100 A gente está feliz Por causa disso E principalmente Que o Chicão Elite A gente ainda está na Copa Eliminação Mas pra frente Eu vou explicar pra vocês Como que funciona Essa Copa aí Mas é uma Copa muito bacana Que a galera Dá muita moral Então só da gente ter continuado A gente já está satisfeito O patrimônio A gente melhorou um pouco A gente ganhou 6 cartoletas Então a gente está com 162.31 Aí galera Vamos direto para as dicas Lembrando que eu já escalei O time previamente E eu vou falar pra vocês Obviamente as posições E os jogadores Que eu acho que vão bem Essa rodada Por incrível que pareça Eu acredito que O mesmo time que foi bem Na última rodada Vai bem nessa Os confrontos assim Estão muito parecidos E tem muitos times Fazendo os dois jogos Em casa Então por exemplo Times que a gente apostou Nessa rodada A gente vai poder apostar novamente Então vai parecer até Que é uma repetição Da última rodada Mas não é Beleza galera? Então galera É o seguinte Pro gol na minha opinião Unanimidade Vanderlei Vanderlei tem a melhor média Entre os goleiros Ele tem mais defesas difíceis Então assim Santos e Bahia Dentro de casa Se eu não me engano Acho que é no Pacaembu Mas de qualquer forma Vanderlei é muito mito Na minha opinião Ele é ó com o cu Até o final Igual eu falei com vocês É Vanderlei Na live A gente vai falar mais Sobre alguns goleiros E tudo Porque realmente Vanderlei Ele é caro Então dependendo Das características que você tem Você não consegue escalar Mas de cara Vanderlei É a primeira opção Ok? Galera Seguinte Eu discuti muito com o Rafa Nessa última rodada Porque foi assim Quase que eu fui eliminada Com a eliminação Por causa que o time do canal Não tinha lateral Os outros três times tinham E aí a gente estava conversando E realmente A gente chegou a uma conclusão Que é o seguinte Por mais que às vezes O lateral não esteja tão bem Mas é uma ótima Entilateral Porque querendo ou não Você salva ali os cinco pontos Tivemos duas rodadas Antes dessa Que todo mundo Sofreu gols Então o saldo de gols Foi prejudicado Mas mesmo assim Eu continuo com a ideia De que lateral É a melhor opção Então Para essa rodada A gente está em de lateral Galera E a gente vai tentar Adotar isso para as próximas A não ser se for um caso Muito extremo Onde tiver muitos meias Bons mesmo Aí a gente pode até trocar Mas por enquanto Vai ser desse jeito Beleza? Então vamos lá galera Nós resolvemos escolher Mena E Sid Clay Deixando claro que Mena Com certeza vai perder Cartoletas aqui Porque ele está muito valorizado Só que o esporte Joga com o Palmeiras em casa E o esporte está muito bem Luxemburgo entrou lá Deu outra cara para o time Sabe? O time está muito bem mesmo Ontem não lamaçou o danado O time venceu por 4x0 O Atlético do ANS Óbvio que é muito fragilizado Mas eu acredito que o fator casa E principalmente O entrosamento dos jogadores Pode ser que o esporte Vá bem novamente Então Inicialmente No nosso time É Mena e Sid Clay Mas mesmo assim Eu faço uma menção Para o Marcos Rocha Que voltou agora E mesmo o Atlético Tendo perdido Ele fez 5 roubadas de bola Ele fez quase 9 pontos E o Pará também Que mesmo tendo sofrido gol O Flamengo sofrido gol Ele fez gol Foi bem também Então eu acredito Que esses 4 jogadores Inicialmente São os melhores Para a posição Ok? E zaga Bom galera A zaga foi o seguinte Na última rodada Meus 4 times Tinham o Geromel Então eu joguei Com 1 a menos Em todos os times Fiquei muito decepcionado Fiquei triste Falei do Geromel Até na live Que ele ia meter gol Acabou que ele não jogou Lógico Isso acontece Foi no Ele estava comprovado Chegou a aquecer E machucou Só que para essa rodada A gente está Meio preocupado Sabe? A gente até quer escalar ele Mas se a gente for escalar Não vai escalar ele Em todos os times não Porque vai que acontece De novo né galera Mas assim Geromel Continua sendo uma ótima opção Óbvio Dentro e fora de casa Ele é muito bom Só que para essa rodada A gente resolveu ir de Hever Porque a gente acredita Que o jogo Teoricamente mais fácil Seria entre Flamengo E Curitiba O Curitiba vem mal E o Flamengo Vem muito bem Então assim A gente vai apostar Uns 3 ou 4 jogadores Do Flamengo Então Hever Na nossa opinião É uma boa opção Para essa rodada Assim como o Balbuena Que vai jogar fora de casa De novo contra o Fluminense Mas o Balbuena Tem uma ótima média E o time do Corinthians Em si sofre poucos gols Né galera Então inicialmente Seria isso Além do Hever E do Balbuena A gente acredita Que o David Braz Também e o Geromel São boas opções Meio de campo Galera Meio de campo Tiago Neves Diego e Diego Souza Por que? Diego Souza jogando em casa Contra o Palmeiras Que quase contratou ele Ele é ex-time Tem a lei do ex Ele vem jogando bem Então com certeza Tem que estar no time Porque muita gente Foi eliminada de muita coisa Porque resolveu não ir de esporte Então com certeza Diego Souza tem que estar no time De vocês Tiago Neves Também jogando fora Mas está indo muito bem Ter bola na trave Ter chance de fazer gol Deu assistência 11,40 Com uma média de 6,78 Então o Tiago Neves Ganha a posição do Casares Por mais que o Casares Vai jogar em casa contra o Vasco Mas o Atlético Vem decepcionando muito Então inicialmente Tiago Neves está no lugar do Casares E o Diego galera Por mais que ele perdeu o pênalti Não foi tão bem Mas o Diego tem que estar no time Ele é o cérebro do time do Flamengo E esse jogo é um jogo mais tranquilo Acredito que ele vai fazer uns 15 pontos Ok? Aí galera Vamos para o ataque Ah tá Além do Além desses três Que eu mencionei No meio de campo Eu acredito que o Casares Ainda é uma boa opção Para quem quiser arriscar com ele E eu estava reparando O William Correa galera Que eu falei até mal dele Uma época aí Ele está com uma boa média Né? E ele vem fazendo gols Roubadas de bola E o jogo do Vitória É o jogo mais tranquilo Essa rodada Vitória e Chapecoense Então o William Correa De repente Pode ser uma opção Ok? Aí vamos para o ataque Galera O ataque é o seguinte Na minha opinião Nós temos quatro nomes Para poder colocar nessa rodada Luan, Fred, Guerreiro e André Para mim não foge desses quatro não Ok? Só que mais uma vez O time do canal Está com dificuldades E mais uma vez A gente vai passar apertado Com o Copete Vamos ir de Copete de novo Pela falta de cartoletas Então é Copete Guerreiro e André O Fred é muito caro Para a gente Luan é muito caro Para a gente Para a gente colocar um dos dois Teríamos que tirar o Vanderlei do time Então no caso A gente vai de Copete Que a gente acha que Depois desses quatro É uma outra opção Que é aquela mesma história A gente está indo Por conta e risco nossa Mas nas nossas dicas A gente acredita que Luan, Fred, Guerreiro e André São as melhores opções Para essa rodada Ok? Então dito isto Finalizamos com o treinador Doriva Porque não temos cartoletas Mas na nossa opinião A melhor opção Para essa rodada É o Zé Ricardo Porque o Zé Ricardo Ele Obviamente o Flamengo É favorito para essa rodada Galera As dicas da 16ª rodada Foram essas Eu espero que vocês gostem Das dicas Espero que vocês possam curtir Galera Já deixa o like Para ajudar a gente Se inscreve no canal A gente está com um trabalho bacana O pessoal está dando muita moral A gente fica muito satisfeito Lembrando que vai ter a live Às 11 horas da manhã No sábado Então venha Venha também você na live Eu procuro responder todo mundo Interagir com todo mundo Então é uma live muito bacana Muito interativa Espero que vocês gostem Então é isso galera As dicas da 16ª rodada Foram essas Eu espero que vocês gostem E é isso aí Nós vamos mitar com certeza E tamo junto Beleza? Então é isso aí galera Valeu, falou Até mais Tchau Tchau